E aí pessoal, aqui quem fala é o Johnny Nossa, Johnny, vídeo novo tão rápido Isso mesmo, jovem O que foi isso? Então já deixa o like que eu sei que você esquece de deixar no final Sapequinha Aproveita e me segue também no meu Instagram Que é arroba Johnny Goiaba Porque lá eu posto todos os dias Bom, o fim de ano tá chegando E dependendo das notas, o final da vida é de algumas pessoas também Pois é Ai de mim, se eu tirasse nota baixa e ficasse de recuperação no fim do ano É... mãe O que que é? É que eu fiquei de recuperação Como é que é? Fiquei de recuperação Repete Não, eu devo estar ficando louca, meu Deus Eu devo estar ficando louca Não, repete Recuperação Repete Ai mulher, você é suda? Eu fiquei de recuperação Uma mãe espancou e queimou o filho Eu acho que ia acontecer mais ou menos isso Só que eu não fico de recuperação Sabe por quê? Porque eu já terminei a escola Morram de inveja Mas aposto que vocês pelo menos tem amigos diferente de mim Mas pra quem passou direto É tempo de férias Vamos fazer uma festa Pelmas Oh lord Escola é massa no primeiro dia No segundo dia é... legal No terceiro é... bacaninha Ai chega da metade pro final do ano Você já tá indo pra escola assim Só que no último dia de aula é assim Tem algumas coisas que sempre me irritaram bastante Ao longo dos anos no colégio Tipo quando você tá no meio da aula e bate aquela fomezinha Ai você lembra que tem balinha Ô me dá uma balinha Ô me dá uma balinha aí Mó fome, tô sem comida lá em casa Dá uma balinha Por favor, por favor Vai por favor, dá uma balinha Ó, dá uma balinha aí Por favor, por favor Dá uma balinha, vai Dá uma balinha É, eu também não entendi Parece que balinha é imã desfomeada O pior mesmo é quando você toma todo o cuidado pra ninguém perceber Só que uma Uma pessoa percebe e te pede Mas você não quer dividir Aí acontece isso Ô me dá uma Não Ah, vai por favor Não Por favor Não vou Seu verme Ô professora, pode comer dentro de sala? Pode não Ai que o diabo Eu vou te matar Seu verme Mudo Eu sempre gostei de pelo menos me arrumar um pouco Já que eu não sou bonito Antes de ir pra qualquer lugar E na minha vida escolar não era diferente Eu gostava de chegar na frente do espelho Pegar um pente E pentear o cabelo antes de ir pra escola Pra chamar a atenção das gatinhas Das cocotinhas Das moças E das donzelas Aí eu me arrumava Me arrumava Me arrumava Só que eu demorava uns 30 anos só pra arrumar o cabelo E se tem uma coisa que eu odiava É que sempre aparecia uns que futricavam no meu cabelo Na hora que eu chegava na sala E aí gente, bom dia Bora E esse cabelinho aí todo lambido Pronto Bem melhor Eu vou te matar Seu verme mundo Me diz pra quê Pra que mexer no cabelo dos outros? Aí eu comecei a usar boné pra ver se resolvia, né? Quero ver algum desses vermes bagunçar meu cabelo agora Vou fazer bonézinho Ah não, sério, devolve Ops Não, sério, para com essa brinca Devolve aí, mano Pode parar com isso Aí professor, tá vendo? Ele fica com essa brincadeira idiota De ficar atacando o boné pra lá e pra cá Acha que esse é boné de onde? Ah, obrigado professor Opa, enganei Não tá comigo, não tá comigo Amor, por que você me trata assim? É, eu acho que usar boné não adiantou pra me livrar desses cachorro Vermes Outra coisa também Quando eu saia das provas Eu sempre conferia as respostas com os meus amigos Pra ver se tava igual A 1 deu quanto de vocês? A minha deu 17 A minha deu 25 A minha deu 25 também E a 2? A 2 eu tenho certeza que foi a letra C Letra A A também Ah, eu acho que eu acertei uma e vocês acertaram a outra E a 3? Com certeza C Tinha questão 3? Ué, tava no verso da prova Junto com a 4, 5 e 6 No verso? É Sério, eu começava a desesperar Nunca tinha a resposta igual dos amigos Aí chegava a hora de receber a prova Johnny Não tinha explicação pra eu tirar essas notas boas Mas eu não ia reclamar, né? Só que parece que tudo se transforma no último dia de aula Todo mundo fica alegre Muito amável Ai, nossa, eu amo os meus amigos Ai, acho que é a melhor escola de todas Principalmente no terceiro ano do ensino médio, né? Porque no último dia de aula do terceiro ano do ensino médio Ai, cara, eu vou sentir muito sua falta, mano Ai, meu, eu vou sentir sua falta, mano Ai, eu também vou sentir saudade de vocês, amigos De você não? É, eu também não Ai, meu, eu não acredito que finalmente... Ai, meu, eu não acredito que finalmente... Ai, finalmente eu vou livrar deles Dá pra fazer uma piscina de tanta lágrima Porque o pessoal fica chorando, achando que nunca mais vai ver os amigos Ou é porque tá preocupado com o vestibular, né? Ou porque vai repetir Eu mesmo achei que eu nunca mais ia ver ninguém Que ia perder meus amigos Mas... Eu tava certo mesmo Nunca mais vi ninguém e perdi meus amigos Você não pode ter me esquecido assim Falando em amigos Eu tinha uns que ficavam brincando na aula o tempo todo E nunca tirava nota boa Ai, desde o início eu avisava Véi, estuda Ah, relaxa, dá pra recuperar Dá pra recuperar Uhum, dá sim Só que eu como um bom amigo Insistia só pra tentar ajudar Estuda 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 Aí beleza, chegava no final do ano Bom, aluninhos, hoje é o último dia de aula Pelo menos pra alguns, né? Os nomes que eu falar aqui não conseguiram nota o suficiente Vão ter que fazer recuperação, tá? Ah não, só tem um nome aqui Eita Pão, pão, pão Eita Pão, pão, pão Danilo Eu avisei Aí eles acham que vão repetir Só que eles têm bons amigos Ai meu Deus, eu não repeti de ano Ah, para de ser bobo, claro que não vai Você acha mesmo? Lógico, bobinho Ano que vem é outro ano Então não tem como você viver o mesmo ano que você viveu esse ano, entendeu? Não tem como repetir o ano O pior são os amigos maldosos Que sabem que o outro tá de recuperação E ainda ficam sacaneando E aí, o que você vai fazer amanhã? Ah, eu vou jogar videogame, vou jogar futebol Vou comer, vou dormir Vou curtir as minhas férias o máximo que eu puder Já que eu passei de ano direto E eu não fiquei de recuperação Como certas pessoas Né? Então eu vou curtir bastante as minhas férias E você? Eu vou curtir a recuperação Beleza, bons estudos Aproveitei que eu vou aproveitar minhas férias Já que eu não fiquei de recuperação Pra quem fica de recuperação no final do ano O jeito é usar o truque secreto O que que é isso? Eu tô vestido de uva Tá, mas por quê? Porque uva passa Pois é, essa piada foi ridícula Eu me demito Mentira, eu ainda tô aqui Oi, tudo bom? É, na verdade o truque secreto é estudar Porque eu acho que isso pode ajudar Eu gostaria de mandar um beijo pra Letícia Soares Um beijo pra Stephanie Crow E um salve para o Vinicius Pro Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo, clique em gostei Se não gostou, clique em gostei também Compartilhe Ao mesmo tempo que tá saindo este vídeo Tá saindo um vídeo sobre o mesmo assunto lá no canal Maneirando E no canal Dando Trela Dos meus amiguinhos aí, Neto e Luiz O link tá na descrição Me sigam também nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Que é arroba Johnny Goiaba Pra vocês verem fotos incríveis como essas Acabei de postar uma lá E é isso aí Valeu, falou E um beijo no popô E não se esqueçam de se inscrever no meu canal Até mais Então moça, pra onde é que você vai? Moça, eu tô sem dinheiro Desce do carro É o que? Anda, a chispa do carro Vai, mas como você... Rala, mulher! Seu ogro